Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma lisp que o Rodrigo Neves mostrou para mim, que é uma lisp de topografia para você indicar o rumo, tanto a distância quanto a orientação. Então, desde já eu gostaria de agradecer ao Rodrigo pela ajuda de ter passado as duas lisp, eu vou depois deixar um link para o download, e é isso. Um abraço, Rodrigo, obrigado pela ajuda. Então vamos lá pessoal, para a gente fazer carregar lisp, a gente vai ter que digitar app, app load, é o comando, então enter, aqui eu fiz um download das duas lisp, tem duas lisp, uma é a que rumo e a outra é a rumo, tá? Vamos ver cada uma. A que rumo, você vai clicar duas vezes, vai aparecer aqui embaixo, carregado com sucesso, fecha. Aí você vai, aí o que você precisa? Primeiro você tem que configurar os seus desenhos em metros, então você vai digitar o N, enter, de unidades, onde vai estar fit, pé, você coloca, eu costumo colocar últimas, sem medidas, mas você também pode deixar em metros, tá? Então aqui você vai colocar em metros, tá bom? Precisão em topografia, geralmente três, caso depois da vírgula, e aí você dá um OK. Agora eu preciso ter um elemento geométrico para eu poder fazer a indicação do rumo. Então eu vou desenhar aqui uma poligonal aberta, tá? Então vai partir aqui com 50 metros, depois vem com 110, depois com 78. tá? Desenho aqui aleatoriamente. Então beleza, aqui eu tenho uma poligonal, e aí eu vou digitar que rumo, tá? Que rumo. Essa lista de que rumo, ela só funciona se o objeto estiver inline, ou seja, explodido. Se estiver junto, como poliline, não funciona. Então você tem que explodir o objeto, tá? Comando X, de explode, enter. Aí você digita que rumo, tá? Enter. Ele vai perguntar o fator de escala, lá. Nesse caso você vai usar 1, porque geralmente em topografia, ou em área de estrutura, nós desenhamos em escala natural, ou seja, 1 para 1. A medida que você tira a pacotagem, é a medida que você desenha. Então você vai colocar 1 aqui, tá? 1. Entre com o tamanho do texto, geralmente 2, né? Escalão para 1.000, 2, tá? Aí você vai clicar na primeira aresta, na segunda e na terceira, né? Vai clicando sucessivamente. E aí dá o Enter. E aí olha que interessante, ó. Ele vai passar para você a distância, comprimento, 50 metros. E o rumo, no caso, 80 graus, 53 minutos, 4 segundos, partindo do sul até o leste, certo? Aqui a mesma coisa, 110, 89, 54 e 9, tá certo? A outra é a rumo, tá? Então, para você fazer a rumo, você tem que ter uma poliline, ou seja, tudo fechado, tá? Vou desenhar aqui uma poliline fechada, uma polígona fechada, certo? Então aqui eu tenho a poligonal, tá? Verifica na propriedades, se está como close, isso é importante, tá? Seleciona a propriedade aqui, miscelânea, coloca close, está, Enter. Aí você vai, é, você vai digitar app load de novo, e vai vir aqui, ó, em rumo, tá? Clica duas vezes, carregado com sucesso, fecha. Aí você vai digitar rumo, tá? Mesma coisa, fator de escala 1, tamanho do texto 2, clica no ponto. Aí você vai clicando, ó, em formato, em sentido horário, tá? Ó, que interessante. Clica, clica, terminou, então, Enter. Aí, olha só, ele vai te mostrar o sentido do rumo, tá? 98 metros, partindo do sul até o oeste, tá? Ó, mesma coisa aqui, ao leste, desculpa, tá? É, se por acaso, o texto ficar invertido, você tem que mudar a orientação da linha, tá? Pra você fazer isso, você tem que dar o comando reverse. Então, por exemplo, tem uma linha aqui, tá? E aí eu vou criar uma, vou criar aqui uma, um estilo de linha, pra ficar mais, pra ficar mais fácil de entender. Vou pegar esse aqui, ó, hot water, água quente, aqui, ó, hot water. Vou selecionar aqui, tá? Vou aumentar a escala do line type. Seleciona, vem aqui na propriedades, muda aqui pra sim, por exemplo. Tá? Quando eu digo mudar o sentido, vai fazer o quê? É você deixar no sentido horário ou de horário. Você vai digitar reverse, tá? Reverse, Enter. Clica na linha, dá o Enter. O que vai acontecer? Ele muda o sentido da linha, tá? Se por acaso, o texto ficar de ponta cabeça, você tem que dar o comando reverse na poliline, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. As lisp são simples, porém, elas são muito úteis na produtividade. Ah, só mais uma coisa. Se caso você tenha uma lisp, você não sabe qual comando você tem que dar pra acionar ela, você tem que abrir a lisp, tá? Então, pra você fazer isso, você vem aqui no bloco de notas, onde está lisp, né? Então, por exemplo, rumo. Você clica com o botão direito, abrir com. Aí você escolhe o bloco de notas, dá um ok, tá? Ela vai estar aqui em uma imagem de programação. E aqui, ó, o macete é esse aqui, ó. Defend C. Defend C é o comando que dá pra você abrir a lisp. Então, no caso, rumo, tá? Sempre quando você quiser saber o nome da lisp pra acionar ela, depois do Defend C é o nome da lisp que você tem que acionar. Então, por exemplo, quem rumo aqui, ó. Se eu abrir, ok. Ó, Defend C, quem rumo, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Ou vocês também podem, vocês também podem deixar, mandar um e-mail pro Rodrigo. Aqui tá o e-mail dele, tá? Radineves, arroba, deriturbo.com É... O Rodrigo vai ser, claro, de São José Doutor Preto. Os meus pais são de lá também, lá perto da Vila Anchieta. São os nossos companheiros, Rodrigo. Então é isso. Um abraço e até a próxima.